A Honda espera gastar uma soma equivalente a 325 milhões de euros com a recolha de carros equipados com airbags feitos pela Takata. Mas o terceiro maior construtor japonês disse que não necessita de alterar as previsões de dividendos e lucros para o exercício financeiro que termina em março de 2016, uma vez que pôs de lado reservas suficientes. A Honda recusou revelar o número de veículos equipados com airbags defeituosos que podem ser mortíferos produzidos pela Takata envolvidos na operação de recolha.